Abertura O caminho Se quer Ele andar Sem medo Vou Por isso A teu lado Pois Eu Estou Nos braços Seu Meio Marei Estou Pois Não me Assustaram Pois Eu Estou Nos braços Do céu Tranquilo Estou 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 Ado Amor, o que eu tenho a conseguir salvo a mim? Vem, que eu tenho a escutar de mim, E para o Senhor, estaremos aos céus. O Senhor, estaremos aos céus. Amém. 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 Amém.